Rebanho agro-veterinária, aqui o seu rebanho está em boas mãos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Grave aqui, olha. Não, não, não. A força está, meu. O que você vai fazer? Aí, olha. Fácil de fazer peso, fácil de fazer força, homem. Vai estragar a força, homem. Tem ideia de desabrir, minha frente. Vai até abrir, olha. Nossa, estou sentindo esse cheiro aí? Tem um foco, né? Fica ali embaixo, homem. Peraí, peraí. Olha, olha. Olha lá, colete lá. Eu estava pensando para falar comigo assim. Viu? Três coletes, estou 200. Não sei. Deus é livre. Ih, eu não quero coletá-lo. Um fio desse. Ai, toma. Não ajuda ele, não ajuda ele. Fica ali, homem. Fala, só estava fazendo uma forcinha, homem. Pô, vamos assim, ó. Vai, vai. Dá um balo. Dá um medo, dá um safado. Ele até erra, a gente pega no dedo, homem. Ah, não vai. Ah. Quantos litros, o cara está aqui, homem? É de ureia e desse bagulho que ele está apunhando. Eu acho que foi feito isso aí. Aqui ela tem um canão, para que é esse caninho? Vai tocar ureia? Meu Deus, olha lá. Claro que foi feito isso aí, homem. Não é de fábrica isso aí. Não é de fábrica. Não é de fábrica. Olha, tem arame aqui, homem. Olha o que fizeram. Esse bagulho balança tão ligeiro, homem. Meu Deus do céu. Ele só vai entrar aqui? Tá, 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 tá. Que bom. Não, é que dá para ver que ele vai passar para lá, né, Gustavo? Não, é que dá para ver que ele vai passar para lá, né, Gustavo? Não, é que dá para ver um outro bagulho. Imagina, daqui. Esse aqui, deixa eu ver. Deus do céu. Olha aqui, olha aqui, tá, ó. Pior que não é feito mesmo. Alguma coisa agrícola. Máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas. Pedro, CEP, não sei das quantas. É, não sei das quantas. Davincon. É. Isso aqui foi feito, já. Estou te dizendo? Aquarame, homem. Não, aqui foi tirado. E esse aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um filtro? Não, não. É um filtro, ó. De água, então? Vamos apanhar. Agora talvez, Pedro. Ah, não pode ser fraco. Mas isso daqui, ó. Isso daqui, ó, nós temos uma prova que foi feito de novo, ó. Tem uma coisa de pneu aqui, ó. Foi reformada aí, foi reformada. Ó, aqui é tudo, ó. Tem pneu, ó. Tem cheiro? Então você tá com a nariz trancada. Tem cheiro, sim. Como é que é o nome disso daí? Ah, tem um cheirinho, mas não é muito. Potácido. É cloreça. Isso daqui é aquele sal da Himalásia, pia. Vermelhinha. Verdade? Ah, você tá com os dois? Vamos, 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 que agora eu gravo. Peraí, deixa eu... Não, rapaz, é que nem ando, pia. Agora me matou o louco, ó. Devei um pulso no troveio. Você é um louco, ó. Por que que você não perde um pulso? Ó, e... Um, dois. O Pedrinho vai junto. Eu quase que me jogou junto. Cato e outro, ó, Pedrinho. Vai apanhando. Ó a boca, rapaz. Então vamos passar aqui, pesada, com um lance desconhecido, que nós não podemos... Não sabemos o nome. E com o John Deere 5078 aqui, ó. Estorba, nada? Olha aqui, ó, o Otávio fez, né? O que que ele fez? O que que aconteceu? Encontrei, você não anda. Botei a canela no chão. Deu um choca? Ele... Ele... Vinha a testa fora. Aí, ó, pesada. Ficou meio a boca ali, hein? Vai, pega lá. Mas é um pouco, ó. Mas você não. Você faz um, dois, três e outra... É dois, tá um prazo. No três, vai, três. Oh! É um prazo aí. É isso. Não esquece, tá aqui. É essa marca, ó. É essa aí, é esse cara? É esse cara. Só que é tudo... Mexido já, né? Nossa, senhora não viu o dedo porra agora. Aua, né? Olha ele. Olha o pesado, nós estamos com supervisão, diga, vamos. Espera aí que tá escuro. Aí. Fica bom. Fica bom, Maria. Fica bom, Maria. Fica bom. Fica bom. Ficou. 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 Agora vai... Agora vai o experimento. Vai quem manja o negócio. Ficou? 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 Apesar, nós vamos encher aqui, depois nós voltamos lá. O que tiver encher. Fica bom. Aí vai precisar deixar em cima, ó. Agora vamos ver um... Acabou com o barbeiro, mandar dirigir o trator. Ficou, vamos ver que vem enganado, cara? Ficou aí... Deixa eu mudar. Rebanho agro-veterinária, aqui o seu rebanho está em boas mãos. Rebanho agro-veterinária, aqui o seu rebanho está em boas.